Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês e seus familiares, seus entes queridos, que a misericórdia de Deus esteja sobre a sua vida, a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Nós temos falado ultimamente, e essa é a palavra que Deus nos tem dado, lembra que na semana passada nós batemos na tecla, quando Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e a mamon, ou se serve a Deus ou se serve a mamon. Não tem outra alternativa, não tem coluna do meio, ou coluna um ou coluna dois. Pronto. Pois bem, quando a gente serve a Deus, vamos focar agora o servir a Deus, quando a gente serve a Deus de verdade, quando a gente crê em Deus de verdade, de verdade, com sinceridade, com honestidade, quando nós servimos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e pensamento, quando Ele é o Senhor, quando Ele é o primeiro na nossa vida, primeiro, primeiro do que familiares, entes queridos, marido, mulher, noivo, noiva, namorado, enfim, primeiro do que filhos, primeiro do que tudo. Quando Ele é o primeiro em nossas vidas, significa que nós somos um com Ele. isso é muito glorioso, muito, 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 muito glorioso. E veja que Jesus confirma estas palavras quando lhe disse para a mulher samaritana. Ele disse assim, qualquer que beber desta água aí do poço, tornará a ter sede. Jesus estava falando de uma outra água, mas ela estava entendendo a água do poço. Mas aquele, disse Jesus, continuando, mas aquele que beber da água que eu lhe der, só quem serve realmente ao Senhor Jesus, bebe desta água, ou está bebendo desta água. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água. Uma água que gera fonte de água que salte, salte, pula para a vida eterna. Então, quando a pessoa serve ao Senhor Jesus, eu não estou falando servir ao Senhor Jesus como pastor, como obreiro, obreira, como, por exemplo, bispo. Não. Eu estou me referindo, Jesus está se referindo. Servir a Deus é colocar em primeiro lugar. Ele é o primeiro na nossa vida. Qualquer que seja, qualquer que seja, ou as coisas desse mundo, qualquer que seja a pessoa desse mundo, ou as pessoas, os familiares, em primeiro lugar está o Senhor. Então, isso é servi-lo. que quer dizer crer nele. Ele fala em crer nele. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quer dizer, quando a pessoa crer no Senhor Jesus, ela não morre. Porque a crença, essa crença, esse tipo de crença, envolve casamento, aliança, e você se torna um com ele. E isso fica caracterizado com essas palavras que Jesus disse para a samaritana. Aquele que beber da água que eu lhe der, essa água se fará, quer dizer, essa água, quer dizer, a água que eu lhe der, fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna, que é o Espírito Santo. Então, quando a pessoa, de fato, serve a Deus, ela colocou o Senhor, ela coloca o Senhor primeiríssimo lugar na sua vida, então, ela casa com ele, ela se torna um com ele, um Espírito com ele. E isto vai refletir em toda a vida da pessoa. Porque ela vai transbordar de alegria, de gozo, por conta do Espírito de Deus fazer do corpo dela um santuário, o altar, o templo, a morada do Altíssimo. E ela, juntamente com o Espírito Santo, é um Espírito. Os dois serão um só Espírito, que é casamento. Casamento é assim, deixará o homem em sua casa, seus pais, seu pai e sua mãe, e se unirá, se ajuntará a sua esposa, e os dois serão uma só carne. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Então, quando a pessoa verdadeiramente crê no Senhor Jesus, ela se torna um com ele. Por isso que ela recebe o Espírito Santo. Então, não adianta você, por exemplo, muitas pessoas jejuam para receber o Espírito Santo. Muitas pessoas fazem votos, muitas pessoas fazem promessas e não conseguem receber o Espírito Santo. Por que que não conseguem? Porque elas fazem votos, fazem jejum, fazem das tripas coração, porém, elas não se entregam, elas não se dão, elas não se oferecem, elas pensam o seguinte, bom, eu vou colocar a minha oferta no altar e depois eu vou esperar, eu vou esperar que o Espírito Santo venha, mas ela não coloca a vida no altar, ela não se entrega, ela não é o próprio sacrifício, porque assim como Jesus foi o próprio sacrifício para nos salvar, nós temos que ser o próprio sacrifício para segui-lo, nós temos que fazer sacrifícios como o casamento, num casamento, num casamento tem que haver sacrifícios de ambas as partes, se um não fizer o seu sacrifício, o casamento não vai permanecer, então, o marido tem que fazer o sacrifício pela mulher, a mulher tem que fazer o sacrifício pelo marido, essa é a regra, essa é a lei que não pode mudar, é a lei, é a lei da vida, é a lei do casamento, é a lei da crença, da fé, então, quando a pessoa vive uma vida de total entrega, de crença, ela sacrifica pela outra pessoa, ela sacrifica porque ela crê, ela crê, ela crê, e quando esse sacrifício é feito para o Senhor Jesus, então, ela casa com ele, o espírito dele vem e faz morada dentro dele, então, os dois, um espírito, um espírito, como está escrito, no caso do casamento, o casamento só permanece se os dois fizerem sacrifício um pelo outro, aí a pessoa diz assim, mas o bispo, eu faço sacrifício pelo meu marido, meu marido não faz nada de sacrifício, permaneça fazendo o seu sacrifício, você vai ver o que Deus vai fazer, tá bom? Continue sacrificando, não fique olhando se ele está fazendo ou não sacrifício por você, preocupe-se em dar, preocupe-se em sacrificar e deixa o resto que o Espírito Santo vai fazer, mas, com respeito a Deus, ele não desonra a palavra dele, ele não vai falhar nas promessas dele, porque ele empenhou a vida dele, empenhou a palavra dele, empenhou o espírito dele para aqueles que se empenham corpo, alma e espírito, para com ele. Então, é assim, você dá, você recebe, você não dá, você não recebe, você sacrifica, você recebe, você não sacrifica, não recebe. É assim, para seguir Jesus, minha amiga e meu amigo, tem que ser 100%, não pode ser meia boca, não pode ser só as quartas e domingos, tem que ser de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, 24 horas por dia, sem um minuto, sem um segundo sequer longe dele, do contrário, nada feito. É difícil? Para muitos é difícil, mas para esses muitos que é difícil sacrificar, é porque eles têm as suas prioridades, mas quem coloca o Senhor Jesus em primeiríssimo lugar na sua vida, esse também é colocado em primeiríssimo lugar na vida dele, do Senhor Jesus. Aí o casamento. Deus abençoe a todos e até amanhã. Aliás, antes de me despedir, eu queria pedir para você que você que é uma pessoa que teve experiência com Deus, você que é de Deus, você que foi batizada com o Espírito Santo mesmo, você não fala apenas em línguas, você, além das línguas, a sua conduta, o seu comportamento, o seu caráter, é um caráter divino, correto, você honra a sua palavra. Então, você que é batizada realmente com o Espírito Santo, por favor, traga uma pessoa que foi rejeitada ou que tem sido rejeitada, que tem sido um lixo para este mundo, porque ninguém gosta dela, mas você que tem o Espírito de Deus, com certeza vai fazer o esforço para que este domingo você traga essa criatura em uma igreja universal do reino de Deus, para que as orações, os clamores, as súplicas que iremos fazer por elas vão mudar a vida delas. E você pode ser a ponte, pode ser um instrumento do Espírito Santo para salvar uma pessoa que um dia como você, que você um dia também sofreu, você sofreu desprezo, enfim, você sabe o que é isso, então busque aquelas pessoas que você tem visto desprezadas, desprezíveis, etc. Não importa quem seja, pobre, rico, mendigo, enfim, quem estiver sofrendo, quem quiser, tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.